Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, escultores e empreendedores, onde eu, na medida do possível, vou te ajudar a se tornar não só um escultor, mas também um empreendedor. E a pergunta de hoje é a seguinte, Rick, quero começar no mercado de cenografia. O que vale mais a pena? Um ateliê ou uma loja de locação das peças. E aí pessoal, dentro da minha experiência, a curto prazo, o que dá mais dinheiro é o ateliê, mas a gente também não pode abandonar essa possibilidade de ter uma loja. A longo prazo, a loja também dá bastante dinheiro, dependendo da forma que você vai se posicionar. Eu sempre fiz as duas coisas, tá pessoal? E mesmo sem dinheiro, eu sempre consegui trabalhar com um ateliê e ter um negócio paralelo, tá? E ter uma loja. Aqui em Brasília, eu já tive pelo menos umas cinco lojas, tá? Todas deram certo, né? Mas sempre eu trabalho com sócio ou com alguém pra me ajudar. E aí, como eu sou muito ansioso, né? Eu sempre tô fazendo muitas coisas, aí eu acabo vendendo a minha parte pro meu sócio, né? Mas sempre deu muito certo. Quem tem dinheiro, pessoal, fica fácil empreender. Não é difícil. Difícil é você começar um negócio sendo que você não tem dinheiro. Aí sim, mora a dificuldade. E como eu sempre fazia? Eu fazia o seguinte, eu tinha como meta, né? Trabalhar com um ateliê, pegar encomendas dos clientes, mas eu tinha como meta o seguinte, pra cada cinco peças que eu fizer pro cliente, eu tenho que fazer duas pra mim. E nisso, eu ia estocando as peças, né? Infelizmente, quem não tem dinheiro tem que pensar a longo prazo, né? Então, eu pensava, daqui a um ano, eu vou ter material suficiente pra abrir uma loja, né? Então, eu tinha como meta o seguinte, faço cinco peças pro cliente, tenho que fazer duas peças pra mim. Necessariamente, tenho que fazer duas peças pra mim. E aí, vou estocando. Nunca apliquei dinheiro vivo, né? Dinheiro vivo mesmo. Eu sempre pego o material do cliente e daí tento tirar as minhas peças, né? E aí, vou estocando. E aí, depois de um ano, eu já tenho aí 20, 30, 40, 50 mil reais em peças, né? Pra abrir a loja. Se você fizer da mesma forma, né? É muito interessante. Por quê? Porque você pensa a longo prazo, né? Você trabalha com ateliê, vai pagando suas contas, mas você tem um negócio paralelo, né? E se você está estocando as peças, aí você tem dinheiro, né? Ou pelo menos, uma mercadoria que vale dinheiro e você pode ou abrir o seu negócio ou vender essa mercadoria pra você ter dinheiro em mãos pra começar outro projeto, outro negócio. Então, pessoal, o macete é esse, né? Você não tem dinheiro, comece com ateliê, mas pense na possibilidade de você também ir fabricando peças pra você. E quais são os temas, Rick? Sempre você faz um clássico e um da atualidade, tá, pessoal? Por quê? Porque os clássicos, eles sempre vão sair. Ou agora, ou depois. Eles sempre vão ter procura. Os temas do momento vão sair agora, tá? Vão sair sempre no momento, né? Que o tema está no auge. E isso é bom que isso vai... Você vai fazendo peças pra você ter sempre no seu acerto, que são as clássicas. E você tem também aqueles temas que fazem o dinheiro girar logo, né? Então, é bem interessante pensar dessa forma. Sempre faz um tema do momento e sempre faz um tema clássico. E aí você vai intercalando, né? Faz um feminino e um masculino. Rick, vale a pena começar um negócio na área de casa? E aí depende, pessoal. Se for o ateliê, é bem-vindo, com certeza, né? Dá super certo. Até hoje eu trabalho na área de casa, né? Não tem problema nenhum. Pode ser na área de casa. A loja, se você abrir na área da sua casa, você precisa de divulgação, tá, pessoal? Porque se as pessoas não verem o produto, não tem como você alugar, tá? Vale a pena começar assim, Rick? É claro que vale, né? Sempre vale a pena você começar um negócio. Toda experiência é bem-vinda. E como é que se faz para as pessoas verem o negócio que você tem na garagem da sua casa? Hoje em dia é muito fácil você fazer no Instagram, no Facebook e você investir em anúncios pagos, tá, pessoal? Não é muito caro. Você pode começar com R$5,00 por dia. E o interessante é que o Instagram e o Facebook tem filtro para você escolher só aquele público que você deseja e também a cidade onde você mora. Então, se você está começando um negócio e não tem muita grana, comece em casa mesmo. Dá super certo, né? Eu já tive experiências assim que deu certo. Só que quando começa a ter clientes, né? Aí você já começa a ganhar uma graninha e você já migra para uma loja mesmo, no ponto comercial. E aí sim, dá mais certo ainda. Então, é isso aí, pessoal. Respondendo mais uma pergunta, dentro da minha experiência, o que vale a pena é você trabalhar com os dois. Você ganha dinheiro de um lado e ganha dinheiro do outro também. Então, no primeiro momento, abrir um ateliê, fornecer peças para os decoradores, para as outras lojas de festa e sempre pensar em um negócio paralelo, tá? Vai fazendo suas peças, vai estocando e assim que possível você abre a sua loja, né? Mesmo se não der certo, você vai ter aí 30, 40, 50 mil reais em mercadoria e quando você vende isso, você tem o seu retorno, né? E aí você tem dinheiro para aplicar em outro negócio, né? Ou para aplicar em outro projeto. Então, o material de cenografia não é algo que vai se perder, né? É um investimento, sim, e vale super a pena vocês fazerem da forma que eu fiz porque dentro da minha experiência deu muito certo. E aí, pessoal, para quem quiser conhecer mais sobre o método AIS 3D só ir aqui no link da descrição, vai ter o link do meu site, né? Você vai entrar lá, se inscrever, tem um botão chamado Quero Conteúdo Gratuito. É só entrar, se inscrever, que quando tiver um evento gratuito ou uma nova turma do Método AIS 3D, eu vou te mandar o convite por e-mail. E agora eu vou chamar vocês para ir lá para o ateliê para a gente conferir um pouco mais da minha produção. Vamos lá? E aí, pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho da produção do dinossauro. Eu estou cobrindo, pessoal, com um tecido chamado plumínio. E esse tecido, ele é aplicado em cima do isopor, tá? Poxa, Henrique, mas não precisa fibrar? Nessa técnica de pluminha, né? De tecido sobre o isopor, não precisa fibrar, tá, pessoal? É uma opção de acabamento. Poxa, Henrique, mas pode fibrar? Pode fibrar, tá? Se o cliente pedir fibrado, a gente tem a opção de fibrar e aplicar a pelúcia baixa, tá, pessoal? Então, essa técnica de pluminha, ela só dá certo se for em cima do isopor puro. Em cima da fibra não fica muito legal, né? Porque a gente fica sem a opção de fazer as costuras, que são as emendas, né? São esses locais onde a gente empurra o tecido. Então, quando a gente fibra, a opção é fazer uma jaqueta de papel alumínio com fita, né? É um assunto do curso, o método AIS 3D. A gente tira o molde da peça, passa o molde para a pelúcia e depois anexa a pelúcia de forma perfeita em cima da peça fibrada, tá? Mas, no caso aqui, como o cliente pediu um acabamento mais simples, a gente tem esse acabamento que é o tecido em cima da peça de isopor, tá? E aí, para a gente reforçar as partes frágeis, a gente fura com ferro quente e coloca uma madeira, né? Isso, para o dia a dia das decorações, dá muito certo. É um produto muito bonito e fica bem legal, principalmente depois de pintado. Mas o legal mesmo, pessoal, é vocês aprenderem todos os tipos de acabamento, né? Seja o empastelamento com a massa, né? Seja a peça acabada com o tecido, que no caso aqui é somente a pluminha e a pintura aerográfica, né? Acabamento com a fibra e massa, também é muito legal a gente saber. E o acabamento com a pelúcia e a fibra, tá? Então, quando você sabe todos esses acabamentos, fica fácil você passar um orçamento para o cliente, né? E aí você trabalha de acordo com o bolso do cliente. E o legal é isso, né? É você aprender todas as técnicas. E onde você consegue aprender isso? No curso Método Arte 3D, tá, pessoal? Para quem quiser saber mais, é só entrar aqui no link da descrição do vídeo e ir lá no meu site, se inscrever. E quando eu abrir uma turma do Método Arte 3D ou quando acontecer um evento gratuito, eu vou te convidar por e-mail, tá? E aí você vai ter a oportunidade de fazer o seu primeiro tema ou a sua primeira peça, né? Você mesmo, com suas mãos e apenas uma sequência de técnicas, né? Que eu bolei, né? Para facilitar a vida de quem está começando do zero, tá, pessoal? Então é muito legal. Dá uma olhadinha lá no site. E aí quando acontecer esses eventos gratuitos, eu vou te convidar por e-mail. E aí, pessoal, depois que a gente empurra o tecido nas fendas, né? Que geralmente é bem no traço do personagem, eu chamo essas emendas de costuras. Depois que a gente faz todo esse processo, a gente pinta por cima com a pintura aerográfica, tá, pessoal? E aí o acabamento fica muito legal, muito bonito, né? Nas fotos fica perfeito. E é por isso que as empresas preferem, às vezes, o acabamento somente no tecido, porque o aspecto fica muito mais festivo, muito mais alegre, né? E nas fotos fica muito bonito. E aqui tem um encaixe, né? O cano de 40, ele encaixa no cano de 50. E é só encaixar. Depois eu vou estar terminando de fazer aqui o acabamento com o tecido. E nos próximos vídeos eu mostro um pouquinho mais dessa produção muito legal. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar no final do vídeo alguns trabalhos de alunos, tá? Usando o método ACHE 3D. Muito legal o trabalho dos meus alunos, né? E a sequência de cortes que a gente usa é a sequência do método ACHE 3D. E o método, né, pessoal, serve para fazer qualquer coisa, né? Independente de personagem, é só seguir a sequência que eu passo, que é espaço negativo, corte de frente, corte de perfil, retirada das quinas maiores e menores, cortes concha e cortes de marcação. Nessa sequência você consegue fazer qualquer coisa. E é por isso que os meus alunos, independente de personagem, né, aplicam o método ACHE 3D e dá muito certo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistirem mais um vídeo. Dá um like aí, dá uma curtida. Se inscreve no canal, compartilha com alguém e até a próxima.